Hoje tem premiere de delícias aqui na Rede TV Shop. E por falar em delícias, a gente está falando de pizza, não é isso, Evandro? Aqui na Zona Norte, se você está por aqui, quer ou quiser um rodízio de pizza, não tem outro. É aqui no Armazém da Pizza, não é isso? No Armazém da Pizza, é o melhor rodízio de Rio Preto. Melhor rodízio, né? E vamos explicar para o pessoal como funciona? De domingo a quinta? De domingo a quinta, o rodízio é R$ 20,50 com a bebida à vontade. Bebida inclusa, não alcoólica, não é isso, Evandro? Não, bebida não alcoólica. E sexto e sábado, R$ 22,90 por pessoa. Também com bebida inclusa? Também com a bebida à vontade. Agora, se eu quiser pegar aquela pizza em casa, na segunda e na terça-feira, tem promoção também? Temos uma promoção, 15 sabores a R$ 18,90 para retirar. Olha só. E mais 15 sabores a R$ 25,90. São pizzas excelentes, prontinhas já, só chegar e retirar. É isso aí, só ligar no delivery, qual é o telefone, Evandro? 3234-6030. E se você quiser vir para cá saborear a pizza, o endereço? É, Avenida Monte Aprazível, 2975, esquina com a Avenida Menezes, no Eldorado. Marcou o endereço? É só vir saborear Armazém da Pizza. Isso mesmo. Seja bem-vindo. Venha para cá.